A gente, keep calm, keep calm, the settlement is coming. Imagina ele falando inglês assim. Anticrist, por favor. A gente aqui é anticrist, foda-se Jesus e foda-se os nazistas também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.